Bem-vindo ao nosso vídeo inspirador sobre a manifestação dos seus sonhos. Neste espaço, vamos explorar a profunda conexão entre seus sentimentos e a criação da realidade que você deseja. Prepare-se para mergulhar em reflexões transformadoras e descobrir como cultivar a magia dos seus sentimentos pode abrir portas para a concretização dos seus objetivos. Acompanhe conosco essa jornada de autodescoberta e empoderamento. Vamos explorar juntos como tudo aquilo que você quer, já existe, a importância do sentimento pode ser a chave para desbloquear um universo de possibilidades. Em nosso caminho de busca por sonhos e realizações, muitas vezes esquecemos de uma verdade fundamental. Tudo aquilo que você quer, já existe dentro de você, pronto para se manifestar na sua realidade. Essa é a magia do poder do sentimento. Cada desejo, cada aspiração, cada objetivo que você almeja alcançar já é parte do seu potencial interior. A chave para trazer esses sonhos, a vida reside na maneira como você sente e se conecta com eles. Joe Dispenza nos lembra que a mente e o coração estão intrinsecamente ligados, e essa conexão é a fórmula mágica para criar a vida que desejamos. Ao visualizar seus objetivos, mergulhe profundamente nos sentimentos que eles evocam. Sinta a emoção de já ter alcançado o que deseja. Permita-se vivenciar a gratidão, a alegria e a realização como se fossem reais neste exato momento. Essa atitude mental não apenas atrai as circunstâncias certas para a sua vida, mas também sintoniza você com a energia necessária para transformar seus sonhos em realidade. O universo responde ao que você emite. Se você emana dúvida, medo ou ansiedade, você está enviando sinais mistos que podem atrapalhar a manifestação dos seus desejos. Por outro lado, quando você cultiva uma atitude de confiança, fé e positividade, você está alinhando suas vibrações com a grandeza que você merece. O processo de criação não se limita apenas às ações físicas, mas também aos estados internos. Nutrir seus sonhos com sentimentos poderosos cria uma ressonância vibracional que atrai oportunidades, pessoas e recursos alinhados com seu propósito. O sentimento é a linguagem do coração, e o coração é o verdadeiro ímã que atrai sua realidade desejada. A próxima vez que você olhar para seus objetivos, lembre-se de que eles já estão iraizados em sua essência. Acredite, sinta e confie que o universo conspira a seu favor quando você alinha seus pensamentos, emoções e ações. Tudo aquilo que você quer já existe dentro de você, e a jornada emocionante de manifestar esses desejos começa com a magia dos sentimentos que você cultiva. Celebre cada passo, cada conquista, e mantenha viva a chama da determinação. Você é o autor da sua história e o criador da sua realidade. Com sentimentos positivos e a crença inabalável em seu potencial, você está destinado a transformar seus sonhos em uma incrível jornada de sucesso e realização. Cada dia que amanhece traz consigo a oportunidade de reafirmar a sua conexão com o que você deseja alcançar. Dentro de você reside um universo inteiro de potencialidades esperando para serem exploradas. A verdadeira jornada para a realização começa quando você compreende que a chave não está apenas nos planos e estratégias, mas sim na maneira como você cultiva e alimenta os sentimentos associados aos seus sonhos. Pense em seus objetivos como sementes plantadas no solo fértil do seu ser. Cada pensamento, cada emoção, cada visão do que você deseja é uma gota d'água que nutre essas sementes. À medida que você se permite sentir a alegria, a determinação e a certeza de que esses desejos já são seus, você está ativando a força do universo a seu favor. O tempo é apenas um detalhe em relação ao que você deseja alcançar. Não permita que a impaciência ou a pressa diminuam a intensidade dos seus sentimentos. Acredite que o processo de manifestação está em constante movimento, assim como a natureza segue seu curso. O mais importante é manter viva a centelha da sua visão, independente das circunstâncias externas. O poder do sentimento transcende as barreiras do espaço e do tempo. Quando você sente a realidade dos seus sonhos como se já fossem verdadeiros, você está criando uma ressonância energética que não pode ser ignorada pelo universo. Seus sentimentos são a linguagem que o cosmos compreende, e quando você fala essa linguagem com convicção, a manifestação se torna inevitável. Cada novo dia é uma página em branco, esperando para ser preenchida com a tinta dos seus sentimentos mais profundos. Envolva-se em uma dança constante entre a visão e o sentimento, entre o sonho e a realidade. Mantenha um foco nas possibilidades, pois cada pensamento positivo, cada emoção poderosa, está contribuindo para a criação do seu mundo ideal. Nunca subestime o poder dos seus sentimentos na jornada da realização. Mantenha-se firme na crença de que tudo aquilo que você quer já existe dentro de você, esperando para ser manifestado. Deixe que o seu coração seja o farol que guia os passos na direção dos seus objetivos. Com confiança, gratidão e alegria, você está trilhando o caminho para a concretização da vida dos seus sonhos. Em cada amanhecer, o universo oferece a você uma nova tela em branco para pintar os matizes vibrantes dos seus desejos. Essa jornada rumo à realização é uma dança delicada entre seus pensamentos, emoções e o cosmos que o rodeia. Lembre-se, a magia reside na convicção de que tudo aquilo que você busca já existe, e cabe a você desvendar essa realidade. Imagine seus sonhos como estrelas cintilantes no céu noturno da sua mente. Cada uma delas brilha com uma luz única e representativa do que você anseia. À medida que você se permite sentir a alegria, o êxtase e a satisfação de vivenciar esses sonhos, você está sintonizando-se com a frequência que atrai a materialização. Não se detenha pela ilusão do tempo, pois ele é apenas um tecido que molda a jornada. O essencial é a jornada interna, a sensação de estar profundamente conectado ao que você quer. Cultive a paciência e a confiança de que o universo está conspirando a seu favor, alinhando as peças do quebra-cabeça da sua vida com precisão divina. A sinfonia dos seus sentimentos é a trilha sonora que embala a coreografia da sua realidade. Cada nota de gratidão, cada acorde de felicidade, forma uma melodia que ressoa com o cosmos. Quando você emana essas vibrações, você está transmitindo um pedido sincero ao universo, e ele está sempre ouvindo. Acredite que os ventos da mudança estão sempre soprando a seu favor. Deixe seus sentimentos serem as velas que direcionam o navio dos seus desejos. Quando você se torna um co-criador consciente da sua vida, você está desenhando os contornos da sua realidade com as tintas da intenção e da emoção. Cada dia é uma oportunidade para regar os campos dos seus sonhos com a água da crença inabalável. Assim como um jardineiro atencioso cultiva suas plantas, cultive também seus sentimentos de maneira diligente. Deixe que cada pensamento positivo, cada visão clara, cada emoção poderosa seja um passo em direção ao florescimento da sua vida ideal. Portanto, mergulhe profundamente na piscina dos seus sentimentos, pois é lá que reside a essência da criação. Acredite que tudo aquilo que você quer já existe, aguardando o momento certo para se manifestar. Com cada batida do seu coração, com cada suspiro de esperança, você está tecendo os fios do seu destino com as cores vibrantes do amor e da fé. Agradeço por ter acompanhado este vídeo inspirador até o final. Espero que as palavras e ideias compartilhadas aqui tenham acendido uma chama de motivação e reflexão em seu coração. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar explorando temas que elevam o seu espírito e expandem a sua mente, convido você a se inscrever no nosso canal. Juntos, vamos continuar essa jornada de crescimento, aprendizado e transformação. Não perca os próximos vídeos que trarão mais insights e inspiração para a sua vida. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade de busca pelo conhecimento e pelo melhor de nós mesmos. Até breve!